E aí galera, tudo bem com vocês? Eu felizão da vida, consegui resolver o problema aí do videogame aí galera Depois eu vou explicar pra vocês como eu resolvi mais, atendendo ao pedido do Felipe Paiva Eu tô trazendo aí galera, o Dave My Cry 5, jogo show de bola aí É, eu ainda não sei muito da história não galera, mas eu vou pesquisar, né Porque eu não, eu vi alguns vídeos, mas ainda não sei muito sobre o jogo, né E o jogo, eu vi só algumas gameplays bem rapidamente, né, pra me poder trazer aí pro canal pra vocês aí Eu não sei se a imagem tá muito boa, se tá muito aí, depois eu vou consertar isso tudo aí galera Eu queria muito trazer esse jogo aí, eu passei a madrugada, tô tentando resolver esse problema aí que deu aí no meu Xbox Eu atualizei meu videogame, depois eu vou explicar aí pra galera que tem o Xbox Como é que eu fiz pra poder resolver esse problema, eu consegui resolver aí, graças a Deus Pra poder voltar as nossas gameplays, lembrando que eu vou trazer o Dizono Reto também E obrigado pela dica, as pessoas que, obrigado pela compreensão da galera aí Que deixaram nos comentários aí galera, né, as minhas desculpas aí, a compreensão de todos Agradeço também as pessoas que estão chegando, se inscrevendo aí Meu, muito obrigado, é, vocês virem fazer parte da família Jean Rafael Gameplay, é muito importante, né É, pra mim, é muito legal, mas eu faço o canal pra vocês, como eu tô trazendo esse jogo aí, né Que é bem legal, a pedido aí do Felipe aí, nosso amigo aí no canal Então, bola pro jogo com Jean Rafael Gameplay Se você for inscrito, deixa seu like, se não for, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que eu venho trazendo E de tudo que eu irei trazer aí da galera E durante o jogo aí, eu vou explicar algumas coisas que eu tô querendo mudar um pouco aí Né, nas minhas gameplays galera, mas não é muito não Mas é só um pouquinho aí, porque eu fiquei pensando muito nessa madrugada Porque eu virei a noite tentando resolver esse problema aí Mas graças a Deus, consegui resolver e tá aí galera O jogo aí, a pedido do nosso amigo Felipe Paiva aí E vou trazer de Zona Red muito hoje galera, beleza? Também, vou trazer de Zona Red, vou trazer Fórmula 1 Vamos voltar com a nossa gameplay aí com tudo, beleza? Obrigado a todos pela compreensão Bora pro jogo com Jean Rafael Gameplay Bora aí galera, já tá fissuradão pra jogar também Galera, é importante demais É, como eu venho dizendo aí galera É muito importante que vocês deixem aí seus comentários Por que galera? Porque eu tenho uma ideia mais ou menos Das coisas, né? Do que vocês estão que esperam, né galera? Que eu traga pra vocês Por exemplo, o Felipe pediu esse jogo Um jogo que eu tava pensando em trazer bem depois Mas eu tô trazendo agora o Felipe dele Poderia ter trago antes, né? O jogo, talvez Eu já poderia estar curtindo o jogo há muito tempo no canal Então o comentário de vocês galera é muito importante Que vocês compartilharem os vídeos também É muito importante, muito legal aí Vocês sabem muito bem galera Que vocês precisarem de mim aí Eu tô aí, né? É só vocês deixarem aí seus comentários Pedir pra poder ajudar algum amigo, algum canal aí Que vocês, é... Pelo que eu dou uma passada lá E me inscrevo Só galera, eu tô aí pra ajudar a galera aí Pra ajudar vocês, entendeu? Como vocês estão me ajudando demais Chegamos aí galera A marca de 150 inscritos Chegamos a 200 inscritos Vai ter aquele vídeo legal de agradecimento aí galera Mas como sabem eu sempre agradeço nos meus vídeos aí Né? A todos vocês sempre E eu sou muito... Eu tô muito feliz, né? Pelo fato de estar podendo aí desenvolver o canal E construir o canal aí junto com vocês Graças a vocês, né galera? Graças a Deus e graças a vocês Que tô fazendo parte aí da família Jean Rafael Gameplay E hoje galera É aniversário E mais um motivo pra eu estar feliz Hoje é aniversário do meu pai Que tá lá em Valadares Eu sou natural de Valadares Pra quem não sabe Pra quem não sabe, né? Eu sou natural de Valadares Governador Valadares Minas Gerais Meu pai mora lá, né? A gente tem nossa casa lá Atualmente eu moro no Espírito Santo Tô casado Moro no Espírito Santo Né? Então É... Feliz aniversário Pai, te amo demais Eu sei que o senhor tá vendo o vídeo aí Que é inscrito do meu pai Eu fui um dos primeiros A te inscrever no meu canal aí É... Eu já mandei já Uma mensagem pra ele, né? É... Mais tardezinho Eu vou dar uma ligadinha pra ele Pra gente tocar uma ideia É claro, né? Não pode deixar Bom galera Então Nós vamos iniciar a nossa gameplay A gente Deve My Cry 5 Né galera? A pedida aí do Felipe Pai Tá aí pra você Meu grande amigo Felipe Pai Aí ó Chegou no canal Já pedindo um jogo Muito legal Galera Vocês que queiram Também Que eu traga Algum jogo Que vocês queiram Que eu jogue É só pedir galera Se eu tiver aqui Que eu uso o Game Pass Eu trago Na mesma hora Comigo tem essa não Trago pra vocês aí Pra vocês curtirem Beleza? Bom galera Vou começar a nossa história Aqui Eu não tenho muito Assim a história Eu vi os vídeos Né e tal Alguns pedaços Alguns trechos É sobre isso Que eu queria conversar Com vocês Galera Ó O meu estilo De jogar Geralmente O que que eu faço? Eu 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 Estalo o jogo Eu vejo o trailer Estalo o jogo E como que é que eu faço? Aí entra Sem saber de nada Mas galera Eu fiquei pensando Muito aí Essa madrugada E o que acontece Tem horas Tem horas galera Que a gente tem que Que a gente tem que Estudar os jogos Entendeu? Um pouco antes Ver um Uma gameplay antes De alguém Que já tá jogando o jogo Pra poder trazer O jogo melhor Pra vocês Eu não sei Galera Porque eu tenho Meu estilo de jogo Mas eu não faço Canal pra mim Eu faço pra vocês Entendeu? O meu estilo É entrar no jogo Sem saber de nada Como aconteceu Em Disono Red Mas o que aconteceu? O que acontece Em Disono Red? Eu 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 tô Completamente sem arma Porque eu já poderia Sem evolução No caso Da Da jogadora Que é Que é A Emelie Caldo Eu já devia ter Várias armas Galera Entendeu? É E poderes Evoluídos Por causa das lunas Né? Então o que acontece É Eu 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 vou Eu vou começar A trazer um pouco Mais diferente Pra vocês Eu vou estudar Alguns jogos Galera Antes de trazer Pra vocês Alguns não Eu vou entrar E jogar mesmo Mas tem jogo Igual Por exemplo O Disono Red Você precisa sim Saber do jogo Antes de você jogar Porque você precisa Acumular Você precisa buscar Várias coisas Entendeu? Você precisa aprender A pegar as coisas E evoluir Então ou seja É É o que eu vou fazer Pra evoluir A nossa personagem Emily Caldo Lá né galera Então É Acredito que Vai melhorar Bastante Não só A gameplay Que eu tô trazendo Pra vocês Do jogo E também Usar as habilidades Legal dela Que a galera Quer ver as habilidades Os poderes Todos dela Porque só jogar Com aquele poder Que eu tô Aquele só Pouca coisa Que eu tenho Vocês veem Que eu passo O maior sufoco Passei o maior sufoco No último vídeo Pra poder Matar O Kiren De gosh Aquilo foi mais Um susto Então Esse jogo Eu tenho que Sim galera Eu tenho que estudar Me inscrevi no canal Que me indicaram Aí nos comentários Que é muito importante Os comentários Como eu repito Galera Justamente por causa disso E aí eu fui lá E me inscrevi E vi O cara jogando Joga demais O cara tá de parabéns E ele usa os poderes As habilidades dela todinha E realmente O jogo fica totalmente diferente Então Vamos aí jogar Eu não Eu vou pesquisar O David My Cry Vou galera Que eu quero trazer Uma gameplay top Pra vocês aí Se o Se tiver ruim aí Galera Eu conheço um pouco O David My Cry Entendeu? Mas não conheço tudo Mas Eu vou sim Ver alguns Algumas partes do jogo Pra eu poder aprender Entendeu? E trazer uma gameplay Bem bacana Pra vocês aí É E E E aí a gente Poder finalizar Sempre os jogos aí Com uma gameplay Show de bola Né galera Futuramente Galera Vai ter Bom Esse jogo Eu gostaria muito Alguns jogos Me trazer em live Pra vocês Mas eu não tenho como E eu não tenho como Nem gravar Então O David My Cry Eu manjo um pouco Galera Porque Eu joguei os outros David My Cry Assim Eu não sei se Isso aqui mudou Se mudou tanto Mas Aqui é porque Eu também contou Eu jogava o Playstation O Playstation Eu não tenho como Playstation né galera Eu também O Playstation Eu não tenho como O Playstation Eu já vi Pô D ali Eu fui mal Nesse negócio aí A nota ali A D A nota D A nota dentro Você se vocês viram ali galera Mas bora lá Eu sempre achei o David My Cry Show de bola Viu galera Sempre achei Os primeiros David My Cry Que eu joguei Nossa Eu fiquei Assim Fascinado com o jogo Com o jogo né E aí Fui jogando a sequência dele Assim como Deus da Guerra também né Um jogo que eu vou trazer galera Apesar que eu já vi Muita gente já finalizando o jogo Mas Quando eu tiver A oportunidade de trazer O Deus da Guerra aí galera É um coisa já velho aí E tal É O que eu vou trazer também pro canal É Que eu não tenho aqui na Gameplay né Eu não tenho aqui no Xbox Então Pô Minhas notas Eu tô bem ruim aqui Com certeza Mas Galera Eu não vi o jogo todo Viu Assim Eu vi algumas partes Iniciais aí Do jogo Eu já Na verdade Eu já tinha até visto Um Tipo Como é que fala Eles fazem Filme né Eles cortam a parte da luta Colocam só as falas Que eles fazem Eu esqueci o nome que se dá galera Porque Só essas partes aí Desses conversando E tal Como se fosse um filme do jogo né Mas sem a parte da ação Eu vi assim Algumas Algumas coisas que acontecem Eu já sei algumas coisas que acontecem Eu ouvi né Que O meu enteado Ele vê né Ele gosta muito de Ver os jogos Então Pô Eu tenho que aprender Os combos aqui Se eles estão né galera Porque Tem dia aqui Que o RB Ajuda na mira né Então tem coisas que Pô Eu não estou fazendo muito Combo aí não galera Mas É Eu estou Eu sempre Eu sempre vi que tinha muito combo No No Day My Cry Sempre tem muito É Combo né galera A gente Quem joga no Day My Cry Desde o primeiro Sabe que tem Vários combos legal aí No alto Embaixo Então Se jogar o cara Com alto E Bater muito Nele Nos bichos aí Então A gente Aos poucos aí A gente vai acostumando Também com os comandos Porque pra mim No Xbox aqui É muito diferente A última vez que eu joguei O Day My Cry Foi no PS3 Ou 2 Se eu não me engano Eu tinha um PS3 Acho que foi um PS3 mesmo Eu joguei ele no PS2 Assim como o Deus da Guerra E também acho que eu joguei ele Num PS3 Se eu não me engano Já faz muito tempo Ele é tirado 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 demais É Agora a treta vai rolar Com o disco Bom Eu não sei se eu posso chegar perto Demais Eu não sei se Bom Eu até não sei muito bem O que eu tenho que acertar ali Só dar tiro Tá me pegando aqui Estou vacilando aqui Esse aqui tem um negócio Caramba Caramba Devia ser desviado ali Eu morri? Eu acho que é só o mais ruim do jogo aí Né galera Eu acho Assim Pra você batalhar Pra ver mais ou menos O que que acontece Pô, bem legal Eu vi pouco do jogo Assim Eu vi No caso Essas partes Eu vi no negócio Do filme Assim Filme do jogo Não a batalha Mas essas coisas Eu vi Essas paradas aí Mas jogando é diferente Muito diferente É, você tá colocando na mão aqui Fica ali Fica ali Na vena Além de saber Que o que eu tô falando Você tem que apertar aí É, você tá colocando Você tem que apertar você Você tem que apertar você Você tem que apertar você Então, como você chama eles Sim Sim Rouver zen, o rei de Demônio Isso é o nome de Demônio Que tem que apertar você Dois Esse cara é assim Isso é bonito Dois Novo dele Caramba Muito legal, cara Muito legal, viu galera Muito legal mesmo Felipe Paiva, muito obrigado aí Pela dica do jogo Já devia ter traído esse jogo Há muito tempo Eu já tinha visto ele aqui Acho que ele saiu Esse mês, no início desse mês Aqui no Game Pass Eu não me engano Eu não estava desde o mês passado Eu sempre tinha Não tenho certeza Eu estava procurando uns jogos Acho que eu já tinha visto ele Mas como eu estava jogando outros jogos O que aconteceu com Dante? Onde está Dante? Então galera, eu vou aumentar um pouco aqui Porque eu acho que está um pouco baixinho aí Então deixa eu aumentar aqui This can't be happening Dante lost Forget it There's nothing we can do Bom galera, eu não consegui fazer muito tempo aí não Geralmente no Geralmente no No Death My Cry que eu jogava Eu fazia muito combo Já tem muito tempo que eu não jogo Como eu disse O controle aqui do Xbox é um pouco diferente Não é totalmente diferente Mas é porque As vezes eu nem consigo decorar RP, MP, essas coisas Você tem ideia Mas é no 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 vício No caso Entre asas Porque eu controle aqui na mão Então você já acostuma Com os botões Já sabe Mas tem horas Dependendo Tem muita Eu acho que acontece com muita gente isso Você vai Se a galera perguntar Quais lado esquerdo Lado direito RP Que é RP Lado direito Que é Right Button Né Se eu não me engano E MP É left Né Que left É esquerdo Né Então Botão esquerdo Botão direito Né Acho que é isso mesmo Galera Se eu não me engano Bom galera Eu não sei se vocês gostam de ver isso daí Né É O As conversas Vocês viram essas Né Essas cenas aí Né Do jogo Eu vou trazer Agora Eu vou trazer as cenas Mas se vocês quiserem que eu pune Essas partes aí É só vocês deixarem Seus comentários aí Que eu pune Viu galera Essas partes aí E aí eu já Já vou direto Pro Né Pela ação Né Se vocês quiserem Né Se vocês acharem que é interessante Eu trazer dessa forma É com vocês Viu galera Né Né É que aparece na tela aí, galera, pessoal. Olha lá, pessoal, eles são um cois do Bruninho aí. Bruninho, tem um canal, galera. Bruninho Henrique, que ele play, se puder passar lá, galera, dar uma moral pra ele lá. A gente tá tentando, ele tá gravando, ele tá jogando no Fortnite. E aí a gente tá tentando levar uns vídeos pra lá, né, pro canal dele. Mas ele, pra entrar na conta dele, eu acho que ele esqueceu a senha, né. Tentei buscar isso daí pra ele, ele só conseguiu resolver esse problema aí. Porque como a gente usa só o... A gente usa o tablet, né, pra poder gravar, galera. Então, é... Então, por exemplo, eu vim papapapá, tô gravando agora. Aí o que eu faço? Eu jogo, né, eu descarrego pra vocês aí no YouTube, no canal, né. Aí, vou se for que ele quisesse gravar, mas agora ele tá na escola. Vamos se for que ele quisesse gravar logo após a minha. Eu tenho que apagar o que eu gravei, porque leva muito tempo. E aí, ele trazer a gravação dele. Só que aí eu tenho que sair da minha conta. Sair do meu YouTube, na conta do YouTube. E entrar na dele. O problema é que a dele, eu acho que ele esqueceu a senha. Então, você tem que buscar todo aquele negócio de você recuperar a senha e tal. Pra ele poder trazer o Fortnite, porque ele tá jogando demais Fortnite, viu, galera. Ele tá mitando aí no Fortnite. E aí, ele tá jogando muito aí o Fortnite e eu tô incentivando ele a gravar, né. Ontem ele gravou, galera. E aí, ele ganhou uma partida aí, imitando a partida aí, galera. Ele tem 10 anos. E aí, o que acontece? Eu tava gravando diretamente pelo YouTube. Né, pela câmera do YouTube. Só que o meu tablet é o seguinte, ele funciona da seguinte maneira. É, eu tenho que... É, eu não tenho muito aplicativo nele, não. Porque ele não cabe muita coisa nele, não. Mas, ele é um pouquinho antigo. Aí, o que acontece? Eu fui... É, como ele tá trincado, né. E aí, tá funcionando muito mal. Então, é... Eu fui aperter o botão de desligar a tela, né. Porque aí, você trava o vídeo. Só que eu esqueci que eu tava gravando pela câmera do YouTube. Então, ele não salva. Eu tinha que... Eu tinha que ir na tela do botãozinho vermelho que fica, né. Aí, você tem que ir lá e parar ele, o vídeo. Pra ele ficar salvo. E aí, você descarregar. Acabou perdendo a gravação dele. E ele tava mitando aí. Ele fez um vídeo aí muito legal. Mitando no Fortnite aí. Mas, ele vai trazer aí, galera. Beleza? Se eu puder dar uma passadinha lá, agradeço demais, né. E aí? Eu acho que eu tenho uma camada, porque eu tenho uma camada, porque eu tenho uma camada, porque eu tenho uma camada, mas eu tenho uma camada. O que aconteceu? O que está acontecendo? Você parece que você tem uma camada, mas você não vai ter uma camada. Você vai ter uma camada. Ei, você vai ter você? Você vai ter você? Não se acreditam. Ele gosta de matar demonos, mas ele não tem o seu jeito. Você está ouvindo o que eu disse? Você vai ter você? Você vai ter que matar! Você é um cúrcate. Você está fazendo isso? Isso aí é tirado demais, isso aí. Muito tirado. Hehehehe, cara do pau de lutar com força. Se você estiver por pouco os Devs Breaks, tente procurar por mais. Eles podem estar na rua e em becos escondidos, atrás de algo. Mas fique atento. Os inimigos na rua podem pisoteá-los, esmagá-los, não conseguirem ler rapidamente. É prestando que eu quero executar um tal, um e tal, um e tal, um e aqui, um e depois... Entendi. Achei a galera. Mais, já? Caramba, cara. Sinceramente, o garanho, esse jogo é muito doido. Esse jogo é muito top, viu? Agora que eu tô jogando aqui, que eu tô sentindo lá a adrenalina mesmo, viu, galera? Caramba, cara. Que 2D esse jogo. R, B e B, né? Aqui tem os tutorial aqui, galera, né? Que eu coloquei pra tutorial, né, galera? Como eu não sei, assim, o jogo, né? Os outros tem mais... Quero não botar tutorial, não. Mas esse aqui eu coloquei pra poder ver se eu consigo dar jogadinho aqui pra ele. Bem legal pra vocês aí. Pra saber fazer todos os pontos dele aí, né, galera? Aqui. 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 É um tiro ali. Aqui. E daí. Aqui. Aqui. Orbe verde, né? É uma pedra mágica verde, de pulí, demonímpico cristalizado. Pode... Não pode... Pegue uma, e recupera o fogo na vitalidade. Entende? É pedra de vida, né? Estou bem da zona antiga de... Não vai dar certo não, né? É... A gente vai fazer uma pesquisa bem detalhada aí, galera, para poder... É... 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 Trazer para vocês aí... Né? Aquilo vai ser tão simples aqui, né? É... 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 Vamos lá, vamos lá. Ajeitação sanguínea É, 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 aí vai dar treta, hein Cara, esse cara tirar de nós, certo? Oh, I get it. Who brought the marshmallows? Cause I'm bringing the fire. Hein? Ele pita esse ano que vai cair e vai aumentar o poder da espada Red Queen. Caramba! Rainha Vermelha! Tem que ficar parado para poder carregar ela. RB é, no caso, o LS, né? Horizontal A. A. Tem que desviar isso aí também, viu galera? Tem que aprender a desviar mais isso aí. Muita lenhada aí. Mas é assim mesmo, galera. Desviar o jogo é assim mesmo. Depois vai pegando macete aí. É gosto de destruir as... É gosto de destruir as bichando aí. 3.853 botinhas aí só. É, galera. Com o tempo, né? Com o jogo, a gente vai aí, né? Eu vou dar uma pesquisada, como eu disse, galera. Em alguns jogos que sim, precisa sim você dar uma olhada, né? Alguns não, né? Como eu já disse no início do vídeo aí. Alguns não, mas... Eu vou sim, vou dar uma olhada aí como é que a galera vem trazendo, né? A gente tem que... A gente tem que ficar sempre por dentro, né galera? Trazer o melhor aí possível aí pra vocês aí, né? As coisas bem aí... A gente tem muitos combos legais, né galera? Então eu vou sim dar uma... Uma pesquisada aí, uma estudada assim mais profundamente no jogo. Saber sobre a história mais do jogo, né? E aí pra gente poder aí ir comentando, né? Deixando algumas dicas também pra galera, né? Que for jogar... Que é bem legal pra... Pra nossa gameplay ficar bem... Bem show de bola aí porque... Pra vocês aí, né galera? É pra vocês. Eu tá jogando aqui como eu sempre falo. Só de eu tá jogando aqui eu já fico muito satisfeito. Daí a emoção danada pra mim já. Então... Após foi ele que pegou, não foi? Mas ele ia achar de qualquer jeito. Se solta ele, ele ia acabar achando. Eu sei também o que eu tô gravando aqui. Eu tô falando... Galera, eu tô falando com a minha esposa aqui porque... Uma peça de dominó ali... Foi ali pro... O menino sem querer jogou ali no lote que a gente tem aqui. E a gente tem o cachorro Nick aqui, né? E o Nick é muito atentado. Ele pega tudo que ele vê aí. E aí a gente tava procurando essa pecinha de dominó aí... E ela pegou o Nick pegar até... Estragar ela até engasgar com ela, né? E aí a minha esposa achou ali agora a peça aqui. Eu tava falando com ela aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... No filme do jogo, né? Não mostra a ação. Só essas partes aí. Entendeu? A conversa, essas coisas assim. Não mostra a parte da ação, não. Então essas coisas assim eu já vi, viu galera? Jogar eu nunca tinha jogado, não. E eu como... Ontem... Eu vi só um... Hoje e ontem, né? Hoje de madrugada. E um pouco hoje... Mais cedo eu vi um pouquinho do... De uma gameplay. E aí o cara jogando, né? Pra eu poder... Eu mais ou menos o início, como é que é, né? Pra gente também não ficar totalmente assim, né? O Dave McQuarrie ele não tem muita... Assim, muito segredo não, né galera? Mas é sempre bom você tá atualizando, né? Atualizado aí sobre os jogos que a galera vem trazendo aí nas gameplays. Que a galera vem trazendo. Então é bom... É bem legal você tá por dentro, né? Também... É... Porque cada um tem seu estilo, galera. É o que eu falo. Cada um, quando vai jogar, vai desenvolvendo o seu estilo. Aqui eu jogo do meu jeito, mas eu trago é pra vocês. Então, se vocês acharem interessante... É... Se vocês acharem interessante eu trazer aí o... O... Os diálogos. Beleza. Se vocês quiserem que eu pule os diálogos direto pra ação. É só vocês deixarem aí no comentário aí, galera. O canal é de vocês, viu? Pra ficar à vontade aí. Comentar aí. Alguma dica, né? Como eu tô começando, se vocês souberem aí do que eu sou no jogo. Se vocês quiserem deixar alguma dica aí. Entendeu? Que eu vou enfrentar mais na frente. Um boss forte que tiver aí. É... Um chefão forte. E como eu devo matar... Vocês podem deixar os comentários aí, galera. Não dá nada não. Entendeu? Vocês falarem aí. Prepare-se... Não sei o que não é. Desde que eu escrevi a aula de carro no tempo. Até a gente escreveu coisas parecidas. Não ouvi dizer que está voltando de headwaves. Não sabia que ele poderia fazer. Não sei o que eu não sou forte. Não estou sendo mesmo esperto. Mesmo assim, considerando a minha profissão. O único que eu posso fazer é te dar umas pistas. Eu não sei se é uma situação realmente útil. Mas melhor do que nada. Certo? A primeira vez que eu encontrei aqui. A primeira vez que encontrei Dante. Ele tinha um nome diferente. É Tony Headgrave. Aposto que isso chamou a sua atenção. Não Tony Headgrave. Headgrave Steve. Coincidência? Ou tem algo ainda? Honestamente, não sei. De qualquer forma, achei que se você vai pra lá. Talvez consiga descobrir a verdade sozinho. Por isso decidi contar com você o que sei sobre o Dante. De um Dante que conheço. Não é todo dia que saio contando essas coisas, galera. Então é melhor agradecer. Ei, senhor, senhor. Essas partes, galera. Também tem alguns vídeos meus. Como eu falei, galera. Tem partes que tem, assim, de conversa. Se você quiser adiantar um vídeo para a ação também, é tranquilo. Entendeu? Também tem essa opção também. Eu já dei alguns vídeos meus aí. Se você quiser adiantar quando você estiver acompanhando aí o jogo. Se você quiser adiantar aí no tablet, no seu computador se estiver vendo. Ou no seu celular. Em algum dispositivo aí que você ver os vídeos, né, galera. Qualquer aparelho aí que você ver. Os jogos. Se você quiser adiantar essas partes aí, tudo lá, né. Só adiantar aí, apertar o botão para carregar para frente aí. Então... E aí só ver as ações, a ação mesmo, né. Então também é tranquilo. Mas... Acharia muito interessante aí se vocês deixassem seus comentários aí, galera. A questão de... Agora aqui, né, galera. Tem coisas assim que a gente tem que ver aqui, ó. Isso aqui a gente tem que ver. É... Tem... Tem uns... Tem uns negócios aqui de... O que é que ele... Aprender... É... É... O... Já foi já uma... Tem... É... Um negócio aqui mais de arma, né. É... 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 Talento... E aí eu vou comprar aqui, ó ó. Bom, aí a gente já tá Com o equipamento aqui Equipamento 1 Bom, qual que será a melhor Será que dá pra botar os dois aqui? Tá, né? Bom, vai para a estrela Vai para a estrela, vai para a estrela Mas aí, itens, né? Orbe azul, orbe dourado Comprar, ah, galera, eu vou sair comprando aqui Depois eu vou ver aí Eu vou ver aí, galera Qual que é melhor Assim, como, né? Olha aí, ele tá lento Eu vou aprender assim, né? Porque todo Aqui é 35, ó Então, tem coisa que vai ter que juntar aí, né, galera? Já deu pra perceber que vai ter que juntar algumas coisas aí, né? Expandir 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 aqui, ó Mais uma aí, né? Pra quando a gente puder E aí E aí eu vou deixar um pouco Porque, né, galera? Gastar tudo de uma vez não Porque aí vai juntar mais Porque tem muitas coisas aí, né? Que são bem caras aí, né? Tem um ano que é 35 mil esmeraldas ali, galera Iniciar a missão, né? Missão 2 aí O problema que tá A minha televisão tá trincada ali, galera Eu não vejo ali não Mas eu vou procurar Personagem O personagem do Nelo, né? É o modo humano, né, galera? Como eu nunca joguei O jogo de opção, né? Tem um veterano, né? Que você já come, já manja Eu coloquei no modo humano, né, galera? Que é o modo mais fácil, né? A personalização aqui Eu não vou demorar muito não Como eu tô iniciando a Gameplay Mas só, né, galera? Pra gente começar a entender um pouco aí Como funciona o jogo Porque eu não jogar De jogar, eu não joguei Então Também a pedido aí, né? Nosso amigo aí Felipe Paiva Que pediu pra eu torçar Pra trazer o jogo, né? Então eu tô trazendo aí E também pra galera que curte, né? David McRider Então A gente Nos nossos próximos Próximos jogos aí Então você começa a entender um pouco, galera Assim você já começa A pegar um pouco assim Daquela coisa do David McQuarrie Eu acho que Claro que não tem nada a ver A coisa aqui, ó Tem muita coisa aqui Que não tem nada a ver Com o O David McQuarrie mais antigo Mas Então vamos Vamos pegar isso aqui Galera Porque isso aqui é importante Demais a conta Ok? Vou procurar isso daí Dessa vez Não vou fazer igual O Piso do Zonoré Sai fulando tudo, não Vou procurar Se tem alguma escondida aí Se tem alguma Fulal Se dá pra pegar Porque isso aí Vai precisar Pra poder dar uma Dar uma Um upgrade aí No nosso personagem Por isso que eu não gastei tudo lá Entre outras coisas A duração E variedade Como determinam Quantos pontos De estilo Você ganha E a nota De estilo É mostrada na tela A nota de estilo Afeta a sua pontuação Na tela dos resultados Após a missão Então caprichem os golpes Então bora lá Bom galera Acho que foi recebido Outra aí A gente já começou A pegar o macete Esse jogo é muito bom Muito bom mesmo Tava até com Saudade de jogar um pouco É mais fácil galera Confesso que Eu vi o jogo né E aí como eu joguei Os outros jogos Então Teve um galera Que eu joguei Eu não consegui Eu cheguei no final Se eu não me engano Eu joguei mais quase dois Bom O tutorial Diz que alguns Negócios aqui Ficou escondidos Então Diz que Eu acho que ela foi a coisa que fez aí. Vamos procurar uns negocinhos aí. Bom galera, vamos fazer o seguinte, como é a primeira gameplay aí eu já estou com 45 minutos de gravação porque é o início né galera, então estou deixando rolar aí os diálogos, as apresentações antes das batalhas né galera, então estou deixando rolar isso aí. Como eu disse e vou repetir novamente galera, vamos guardar a retalhadora. Esses três aí, uma coisa que está me intrigando aqui galera. Esses cumbos aqui que eu quero, está entendendo? Esses aqui ó, eu quero um exemplo ó. Aqui ó, atirou, bateu, subiu eles, entendeu? E batendo eles bem sujo. E aqui galera, esse bem qualquer, para o chão matar e ó. Aí você deixa ele no chão o tempo todo, entendeu? Isso é vazio nos outros DMC. Aí não dá chance para ele não galera, entendeu? Apesar que foi C aí, né? Bem fraquinho aí os para pontuação, mas eu gosto de fazer isso muito nos outros DMC, por exemplo. Eu jogava ele para cima né, os DMC para cima e saia atirando ele para baixo né. Porque eu usava, o Dante usava duas armas né galera. Então... Bom, tem aqui que a gente deixou alguma coisa para trás que eu não vou deixar nada para trás. Então galera, eu vou procurar aqui. Desculpa aí, mas... Vou ter que subir aqui então ó. Alguma coisa aqui. Bom, isso aí é da paradinha aí do braço dele né. Se tem mais alguma coisa para cá, não. Ali em cima tem uma paradinha aqui. Então vamos lá galera, vamos desenvolver o jogo aí. Claro, é muito importante qualquer coisa que a gente pega no jogo né. Para futuramente a gente poder ter a evolução do nosso jogador aí né. Eu acho massa galera, porque como ele tem essa... Ele usa só... Né... Eu acho massa galera, porque como ele tem essa... Ele usa só... Né... Ele usa só uma... Um negócio aqui que me intrigou. Liga nela. Noiteira demais né. Eu acho que quando ele está batendo você tem que... Eu não entendi muito bem não, mas... Ele dá uma recarregada, recarrega ela ali né. No caso liga assim né. Como se fosse uma toca corrente. Dá barulhão ronco né galera. Legal pra caramba. Só ver se tem alguma coisa aqui galera, porque eu não vou... Deixar nada pra trás não né. Temos que ter passagem, tô ligado qual é, mas... É, se não ficar nada pra trás a gente interessa chamar. Então... Ele é abusadão ele. É, filhote de meu avô né. Que mata árvore demoníaca. Podia pegar o monte desse negócio aí e sair jogando. Não precisava nem batalhar com as coisas que fez não né. Caramba cara, aqui ó. Caramba cara, aqui ó. Aqui tá sem sem marca aqui mano. Isso que eu vou perguntar. Ó um tiro aí. Eu tô confundindo os botões ainda. Eu tô confundindo os botões ainda meu galera. Eu tô com... Eu tô com a sequência aqui de povo. Com um negócio na minha cabeça aqui. Aí depois que eu pegar aí. Aliás, se... Se tiver precisando... Para orientar a câmera. Para o próximo objetivo né. Não pode ser usado durante o combate. Tem dias. Aqui ó. Vocês usam aqui ó. Tá vendo? Você usa aqueles... Pra exemplo, se tiver aqui né. Aqui ó. Você usou ó. Aí vai mostrando. Você vai apertando ó. Tá mostrando quando é que você tem que ir ó. Aqui ó. Também ajuda você... É... É... Bom... Caceteu né. Aqui né. Dá um quarto pra lá. Esse é bom. Tem que usar de novo. Tem que usar de novo. Tem que pegar o negocinho lá de novo né. Que é o... Filhote de... De matar toda demoníaca aí. Não são beltas. Sim. Somente da de novo ele. Tem que usar. Da de novo ele. Nota A Nota A Fazer muita nota A Pra gente poder evoluir Fazer muita nota A Então a gente consegue evoluir ele rapidão Bom galera Já tá com cinquenta e poucos minutos de jogo O jogo salva automaticamente Então eu não sei se vai dar tempo Pra gente chegar até o Nem precisar É só mirar Tá vendo galera Se pegar o macete das coisas Eu não sei se ele vai salvar aqui No primeiro salvo Eu não sei se ele salva Checkpoint Recomeça no último checkpoint recente Ele não salva não Salva automaticamente Então A gente tem que continuar aqui Pra dar uma hora aí De jogo com o Por causa do vento Que é o início da Gameplay Então deixa eu rolar aí Tem muita coisa escondidinha no jogo Então fechou aqui Ó Tem um negócio desenhado aí Conforme você avança pelas missões Encontrará padrões especiais Escadas em paredes e escadas em paredes dos ambientes Como paredes, tetas e chão São missões secretas Aqui tá falando Para subir o ponto brilhante Na possibilidade de ajudar Galera, eu vou ler isso aqui Não Aí qualquer coisa você dá um pause Vou só deixar um pouquinho Aí você dá um pause Caso vocês quiserem ler Beleza Pra gente adiantar Porque o meu tempo de gravação Já tá acabando aqui Que é de uma hora Como é a primeira gameplay aí Galera, do jogo Que é a primeira Primeira paz Que eu tô iniciando o jogo Então eu vou deixar rolar Até uma hora aí Galera Assim mais ou menos Uma hora de jogo Mas aí vai depender de vocês aí Se vocês querem que eu traga Se vocês querem que eu traga Bom história Bom história Deixar Conversar Ou só a ação Aí vocês deixem os comentários Que é importante Pra eu poder saber Viu galera Porque tem muita gente Que gosta do modo história Entendeu Por isso que eu tô Eu tô perguntando a vocês aí Bom galera Eu acho que aí Já salva né Que tá com 55 minutos Tô com medo de acabar o tempo Não dá nem pra me deixar Minhas constelações finais Pra vocês aí Bom galera Aí tá salvando Então galera Eu vou Deixando umas considerações finais Aqui né galera Mais uma vez Né Eu vou deixar aí Pro meu pai Feliz aniversário Pai te amo demais Que nessa data aí O senhor possa Né Ser muito feliz Né O senhor é uma pessoa Muito abençoada Por Deus Né Principalmente Ter um Ter um filho Tão bonitinho Igual eu né Brincadeira galera É Pra gente poder A gente Tem uma família aí Muito Unida né A gente Desde pequena aí A gente A gente é muito unido E os meus irmãos Infelizmente Alguns membros da nossa família Partiu no caso Eu não vou comentar aqui Com vocês galera Porque isso aí É uma coisa que Eu acho que não tem necessidade nenhuma Porque eu tô aqui Pra poder Dar os parabéns ao meu pai Né Mais um ano de vida aí Que Deus dê Abençoe Traga mais Que dê Mais anos de vida Seja mais Longa a vida dele aí Né Meu pai é show de bola Um cara bem bacana Bem legal demais Meu pai Então tô Com muita saudade dele Eu tive lá Uns meses atrás aí Eu fui lá Em Valadares Né Passei um final de semana Com ele No dia dos pais E aí Foi muito legal lá Fiquei com ele lá E é É muito bom né A gente passar o tempo Com os pais da gente Ainda mais com ele Que mora né Fora da cidade natal Então galera Ó Eu vou me despedindo Por aqui Né É Obrigado Obrigado aí Felipe A dica do jogo Tô adorando o jogo É show de bola Cara Se eu souber Já tinha trago antes Cara Muito boa a dica O jogo é show de bola aí Tô começando a pegar Um pouco aí O macetezinho né Dos combos e tudo né galera Que a gente vai aprendendo aí Assim não é tão complicado Mas também é É bom aprender né Eu vi alguns vídeos né Como eu disse Muito legal A dica que você deixou aí Felipe Muito obrigado Valeu mesmo Lembrando galera Que hoje ó Vai ter sequência aí De jogos aí galera Até de madrugada E eu vou dar só uma pausa né Porque eu nem almocei ainda galera Porque eu fiquei mexendo Esse negócio aí Pra consertar e tal Então eu vou Vou almoçar E dar uma descansada Aí mais tarde galera Eu vou trazer Do Zono Red aí Que a gente precisa dar uma Eu preciso procurar Umas runas lá galera Pra poder dar uma upada Lá na nossa personagem Emelie Caldo Né Espero que vocês tenham gostado Da estreia no canal aí galera Depois de toda essa conturbação Esse problema que deu no videogame aí Mas tudo foi resolvido aí Tá tudo funcionando normalmente aí Legal pra caramba A gente poder voltar Fazer as nossas gameplay aí Trazer a nossa gameplay pra vocês aí galera Que pode tá fazendo esse canal aí Ficar muito show de bola Viu galera É vocês Eu sou eu não É vocês Que fazem o canal Ficar show de bola Muito obrigado As pessoas que tão chegando Se inscrevendo aí Valeu pela força Precisou de mim Colou comigo Eu colo contigo Independente se você não colar comigo Como eu sempre Eu já falei em alguns vídeos também Mesmo se você não for inscrito No meu canal Né galera Eu me inscrevo no canal Se a pessoa pediu Pra eu inscrever no canal Eu vou lá E me inscrevo no canal Ou se eu curtir o canal Os jogos que a pessoa Tem Ou um canal diferente Alguma coisa sobre entretenimento Eu me inscrevo Se eu gostei do conteúdo Eu vou lá e me inscrevo Independente se a pessoa Vai me inscrever Se vai se inscrever no meu canal Eu sou desse jeito galera Então Um abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu galera Compartilha aí Nas suas redes sociais Se vocês puderem Se não for demais Pedir pra vocês Compartilharem aí Meus vídeos Nas suas redes sociais Né É Tudo que a gente vem trazendo aí Com muita dedicação Cara E apesar de todo O transtorno Às vezes que a gente tem Né Mas a gente vem trazendo aí Com Com muita Dedicação aí Como eu disse Né galera E muita felicidade Agora mais ainda Que eu consegui Resolver o problema aí E tá aí Pra você Felipe E pra galera que gosta de De Dave MyCoy Como eu também gosto O jogo aí Iniciei a Gameplay E vamos chegar até o final dela Com certeza galera Um abraço a todos Até o próximo vídeo E eu fui E aí Tchau Obrigado.